e olha que maravilha pessoal esse bolo de coco queimado é uma delícia muito fácil de fazer e eu tenho certeza que vai fazer maior sucesso aí na sua casa tá é incrível como é fofinha essa massa tá e para quem gosta de trabalhar com fácil venda pessoal é uma ótima opção para ganhar aquela grana Zinha extra tá olha como ele desmancha pessoal e é muito saboroso tá se você quer aprender essa maravilha de bolo de coco queimado não saia daí não porque logo após a nossa vinheta eu vou passar todo o passo a passo e os ingredientes da receita olha que maravilha bom então vamos lá vamos a receita vem com e bom pessoal para fazer o nosso bolo bolo de coco queimado primeiramente pessoal vou colocar aqui na minha bacia uma xícara de açúcar tá a minha xícara ela mede 250 ml tá tô colocando também aqui 100 gramas de margarina e aí se você não tem balança tá você pode colocar três colheres de sopa bem cheia de margarina é isso daí vou colocar toda a margarina aqui pessoal e vamos bater eu não usei batedeira para fazer esse bolo porque ele é muito fácil tá pessoal e para quem não quer sujar mais vasilha nem precisa tá olha eu vou misturar aqui até virar um creme clarinho rapidinho tá você faz mas se você quiser fazer com a batedeira também pode ser você vai bater aqui para aproximadamente pessoal um minutinho um minutinho meio assim que ele virar um creme clarinho você vai acrescentar três ovos tá olha vou misturar mais uma vez e vai virar um creme mais ralinho olha como ele fica e aí você vai colocar o trigo eu tô usando o pessoal duas xícaras e meia de farinha de trigo eu coloquei a farinha de trigo no creme e 300 ml de leite eu vou misturar aqui um pouquinho o meu fui tá querendo soltar o cabo tá pessoal é é mas eu tô dando um jeitinho aqui para poder bater esse bolo tá na mão eu ainda não dei sorte de pegar um fuêzinho bom esse fuêzinho sempre dão problemas olha misturou pessoal eu vou colocar aqui assim 100 gramas de coco ralado é uma colher de sopa de fermento químico fermento para bolo tá aí é só misturar e tá pronto você vai ver que ficou massa muito linda muito bonita pessoa e fica um bolinho muito fofo tá fofíssimo é como se fala né um bolo algodão e olha misturou nessa hora você já liga o seu forno tá a 180 graus eu vou colocar na na minha assadeira minha assadeira de cone olha que eu passei margarina polvilhei com farinha vou colocar todo o creme aqui do bolo aqui e vou levar para assar tá bom de 35 a 40 minutos ele passou aqui no meu forno mas pessoal faça o teste do palito ou garfo tá para ver ver se vai sair sequinho aí no seu tá para não tirar o seu bolo aí fora do tempo e depois disso nós vamos fazer o creme que é muito fácil também e vamos finalizar o nosso bolo de coco queimado pessoal o coco eu só coloquei um tabuleiro e coloquei no forno a 180 graus por 10 minutinhos mas sempre olhando tá porque quando esquenta bem o forno ele morena rápido olha já coloquei tudo aqui na forma agora vou levar para o forno e depois vou mostrar para vocês como ficou o nosso bolo tá é muito rapidinho lembrando tá o coco ralado é eu só eu morenei ele no forno para fazer o creme eu vou colocar uma lata de leite condensado no liquidificador tá tem que ser leite condensado bom tá pessoal não pode ser aquelas mistura láctea é que não dá ponto tem que ser leite condensado mesmo vou colocar aqui e vou bater até ela ficar firme tá é só bater pessoal que ela vai pegar uma consistência de recheio tá então você vai perceber que ela vai ficar bem firme e aí é só cobrir o bolo com 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 esse creme olha só tá aqui o nosso bolo já saiu do forno eu vou desenformar colocar aqui no prato e já vou passar o creme de leite condensado por cima dele muito fácil de fazer esse bolo olha agora é só olha o creme pessoal como fica só batir no liquidificador e vai passar em todo o bolo e depois você vai cobrir com o coco queimado tá lembrando coco queimado coloquei por 10 minutos no forno a 180 graus mas é sempre tá olhando tá você mistura ele porque ele vai dourando pelas beiradas você dá uma misturada deixa mais um pouquinho e você vai tirar ele no ponto exato exato olha você vai bosun tá todo bolo com o creme de leite condensado e depois vai polvilhar o coco pessoal queimado sobre todo o bolo é um bolo muito delicioso tá a dica de venda pessoal para esse bolo é de 20 a 25 reais tá o tamanho da minha forma é 22 por 9 então não é uma forma tão pequenininha tá então vale a pena é um bolo aí muito procurado um bolo diferenciado você não encontra em qualquer padaria e um bolo muito gostoso que eu tenho certeza que vai fazer maior sucesso no seu face venda ou até mesmo na sua casa aí com a garotada com a família ou com a visita tá vale a pena você fazer tá aí pessoal mas esse vídeo se você gostou corre lá tá com seu joinha para o canal escola de salgados se você puder compartilhar qualquer vídeo do canal eu agradeço tá qualquer dúvida corre lá nos comentários é só perguntar que eu vou responder para vocês ok então um beijão para todos pessoal um grande abraço e até mais e aí 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 e aí